Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul. Pessoal, recebemos aqui uma caminhoneta, a Mitsubishi GLX 95, pageiro né pessoal, uma pageirinha que eles chamam, né, a quadradinha. Muita gente diz que essa caminhoneta é boa, outros dizem que não presta e ali por diante vai. Às vezes é o serviço que é aplicado nessas viaturas aí, que não são de qualidade, tá pessoal? Porque o dono aqui já vem reclamando que, né, entra em oficina e sai de dentro da oficina com o problema. Então, aí tá o problema, né? Vou pedir pro Jonas ligar ela aqui. Tinha deixado, deixou aqui embaixo, né? Que a gente vai... Ah, a água baixou aqui, né Jonas? Deixa eu inverter aqui. Pode ligar, vamos ver o que vai acontecer. Ela tá com as velas aquecedoras que não tá ligando, tá? Mas ela tá quente porque ela chegou agora há pouco, tá pessoal? Então a gente já vai fazer uma apresentação aí pra vocês da caminhoneta. O que que é que tá pegando na caminhoneta? E aí pode ligar ela. Tá pessoal, tá espumando aqui porque ele tinha aditivo dentro. E sabe lá qual aditivo aí, porque não era pra tá espumando, né? Então tá aí, ó pessoal, já deu pra ver aí que temos problema. Pra nós ver direitinho se tem problema ou não. E outra coisa, ele disse que ferve, né? Se ele andar, a temperatura vai lá. Então a gente já viu aqui que tem. Mas eu vou pedir pro Jonas pegar a mala lá. Pega a malinha lá, Jonas. Do arrefecimento. Vamos ver se nós temos uma tampinha que dá certo aqui. E nós vamos deixar ele fechadinho aqui pra nós ver se a pressão sobe. Esse é o diagnóstico que tem que fazer. Não é porque tá saindo pra fora aqui que eu já posso sair arrancando tudo. Eu quero saber que pressão tá dando aqui mesmo, tá? Então é mais ou menos isso aí que a gente quer passar, tá? Bem sujo o obtáculo aqui, né? Do motor. O Jonas vai pegar aqui. Dá uma experimentada nessa aí. Essa aqui é da RGZ. Vamos ver se vai dar certo. Não, não dá. Não, deu certo? Apertou, né? Deu certinho. Tá, então é só montar aqui agora. Aqui vai o... Pra isso é bom a gente ter as ferramentas, tá, pessoal? Ou nessa falta de uma peça, gente, sabe? Malé. Deu calcão. Tá, eu já perdi. Só um pouquinho fazer um corte aí, achar uma ferramenta aí que tá de cair. O barulho dessa caminhoneta é muito forte, né? A pancada. O motor bruto, né? Olha aí, ó, pessoal. Ligou agora, ó. O final se vai é a nossa pressão. O radiador tudo trabalha na faixa de 0,8, 0,9, mas não pode ser. Cadê a tampa aqui? Ó, a gente vai ter que ver se essa tampa... Ó, 0,9, ó. Tá? Se essa tampa aqui tá certa, a pressão aqui, ela não pode passar disso aqui de jeito nenhum. Tá? Mas vai ter que ver se tá certa aqui se é 0,9. Porque às vezes eles botam a tampa errada. Aí, ó, pessoal, já passou de 0,5, ó. Vou ficar segurando aqui porque tá subindo bastante. Então, eu ia fazer um cortizinho e vim depois, aí, ó. Mas nós já estamos em 0,7 aqui, já, ó. Tá? Vai ser rapidinho, ó. Aí, ó, 0,8. Aí, ó, 0,9. Um bar, tá, pessoal? Um bar. Deu uma estabilizada aí agora, pessoal. A gente vai deixar ela funcionando mais um tempo. Se subir mais, a gente mostra aí pra vocês, tá? Mas fechou, não para. Bom, aqui, pessoal, ó. Já chegou a 1,100 aqui. Passa a temperatura, já. Aí, ó, 58 graus, ó. O motor tá frio com essa pressão toda aqui, tá, pessoal? Tem problema no cabeçote. Outra coisa, não tá subindo. E ainda tá subindo, ó, já passou de 1,100 ali, ó. Tá? E eu tenho a gente escapando aqui, ó. Lasta aí. Ali, ó. Tá vendo ali escapando a pressão, ó. Na tampa. Aí eu vou ter que ver o gargalo aí direitinho. Isso aí já estaria quase no meio. É, já estaria lá em cima. Porque tá escapando aqui a pressão. Então, tá condenado o cabeçote mesmo, tá? Pode desligar lá. Tá aí, pessoal. Tá olhado aí. 1,100 já passou. Agora nós vamos... A Rosa tá... Vamos baixar um manual pra ela, né? Pra gente ter certeza do que a gente vai fazer. Parece que tá querendo ferver, mas não é. É escapando a compressão aqui. E outra coisa, tá 54 graus. Tá fria. Tá gelado o motor, né? O motor não tem... Tá, então a gente vai esperar baixar a pressão. Olha só como baixa ligeiro, ó. Porque tá baixando lá. Não, mas daí sai água aqui. Tem que cuidar aqui. Ah, é verdade. Não deixar baixar ele meio por conta aqui. Porque eu não quero enxame o relógio d'água. Eu tinha que conseguir ver se a Raven vende um relógio desse aqui. Pra gente só botar o relógio aqui. O relógio com o negocinho pra não ficar bomba toda, né? E essa ferramenta eles não fizeram. Porque isso aqui... Tem uma ferramenta... Eu compraria a ferramenta só pra descachar aqui. Pra não precisar tacar a bomba aqui, né? Pressurizando. Mas a bomba funciona. Nós não estamos bombeando. Tá, pessoal? É a pressão que o motor tá gerando. Ele marca aqui também. E tem funcionado, tá, pessoal? O histórico dessa caminhoneta aqui que foi botado um cabeçote novo, tá, pessoal? E aí a gente começa a ver... Até o dono falou pra nós aqui, ó. Olha essa mangueira aqui, Jonas. Os caras bateram aqui. Olha o que eles fizeram aqui. Nossa, então... Olha, amassaram. Então esse cano aqui a gente vai ver se consegue novo. Vamos ver o que a gente vai precisar. E agora no desmanchar a gente vai ver... O que precisa. Olha, essa caminhoneta tem turbina, ó, Jonas. Mas não tem intercôler, ó. É maçaricão, bicho. É maçarica quando não tem turbina, né? Esse aqui é só turbinado. Aqui, ó, esse mangote aqui, nós também tínhamos que ver se conseguia, né? Aí tá todo colado aí. Isso aí, pra um motor ir pra banha, é rapidinho. Vamos ver até onde o cliente patrocina nós, né, Jonas? É. Tem mais esse problema aí, né? Muita gente atrás do vídeo aí, né, que tá assistindo, tinha que dizer... Pá, por que que ele não trocou aquilo? Por que que ele não fez aquilo? Mas, às vezes, o dono não autoriza, né? Então, a gente fica na saudade. Ou olha o vídeo e diz, pá, mas o cara resolve tudo os problemas. Daí, quando chega aqui assim, começa a ver o preço das coisas e começa a ver... Tem disso também, né? É, pá, o cara resolve tudo. É, acha que a gente tem a varinha mágica, tem o... A gente tem a receita mágica, aquela, né? Que resolve o problema sem gastar dinheiro. Daí, as pegadinhas de milho e milho. Vai somando de milho e milho. É, às vezes a brincadeira vai longe, né? E tem aquele cara que banca, né? Maquiar custa barato. Avumar custa caro, a gente sabe. Custa caro. Maquiar, ser maquiado é rápido. Maquiado é rápido. Então, a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês o que tem pra mostrar. Beleza? Uma bela caminhoneta, viu? Bela de uma caminhoneta. É antiga? É antiga. Mas eu tava dizendo pro Jonas, ó. Olha as caminhonetas novas que vem vindo aí. Vamos falar de carro mais novo, né? Você olha pra dentro do cofre e olha pra dentro do cofre de uma caminhoneta, essa aqui. As outras não conseguem enfiar o dedo. Não vamos longe. Ok, vou fazer uma comparação aqui. Vamos fazer uma comparação aqui. Olha isso aqui. A única coisa que tu não enxerga aqui é o motor. É só cano, mangueira, fio, filtros e aquela coisarada toda, né? Não que essa aqui não tenha, mas é bem menos, né? Olha só aí. Tu enfia a mão aqui e tira o que tu quiser, né? Sem desmontar muita coisa. Mas lá não tem, cara. Tem que desmontar tudo, né? Aqui já vou dizer pra ti, ó. Dá quase... Ele amarrou a hélice aqui. Nem tinha visto. Vamos ver o que que... Tá amarrado. É, tá amarrada pra girar mesmo. Porque tá aquecendo, né? Ele amarrou pra... Então é isso aí. Então a gente vai... Vai começar a desmontar aí. Pois é, Jonas. Tá autorizado. Se quiser tirar a bateria agora fora. Vamos tirando. Né? Que agora ela tá quente também. O Jonas vai ter que esperar um pouquinho. Mas dá pra ir trabalhando em algumas coisas aqui. É, eu acho que aqui nós temos que tirar... Dar uma olhadinha, mas eu acho que... Não sei se precisa tirar, Jonas, o... O radiador. Acho que não. É, acho que não. Tá? Começar tirando aí essas... Cano aí da turbina, né? Tirar os coletor fora. Começar a fazer que... Ele já autorizou, porque ele mesmo me mostrou a água subindo. A gente só queria ter certeza que o troço ia passar mesmo. Porque... Já pensou? Porque assim, ó, pessoal. Tem motores que a própria bomba d'água faz a água subir e sair pra fora. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá? E daí nós temos uma tampa aqui errada. Né? Uma tampa errada. Que eu não sei se tá errada ainda. Tô falando, né? Porque se der 0,9 e aqui é 0,9 e essa tampa pode tá botando a água pra fora. Né? Mas não. Passou... Passou... Eu tenho certeza agora que pelo vazamento que tinha aqui. Se eu não tenho esse vazamento aqui, passava... Passava de... Faltava só 100 milibar, né? Ia pra 200 milibar rapidinho. E subiu muito rápido isso aí. Então... Vamos aí, né? O Jonas vai abrir. Esperar, né? Bonta 54 graus, não queima a mão, Jonas. Não. Mas a gente vai tirando. Vamos ver se tem válvula termostática. Eu duvido que tenha. Né? Isso aqui tu já vai marcando. Ó, Jonas. Isso aqui a gente vai refazer, ó. Olha só aí, ó. Olha só aí, ó, pessoal. Isso aqui que... Que deixa a gente intrigado, né? Por que que o cara faz um negócio desse tipo aqui? Desse jeito aqui? Né? Então a gente vai colocar tudo certinho pra fazer funcionar tudo bacana. Tá? Esses fiozinhos aí a gente vai dar um talento aqui, né? Nesse tipo de coisa aí. Bomba de vácuo aqui na ponta. Ou da direção hidráulica. Não, isso aqui é a bomba da direção hidráulica. Bomba da direção. Esses bicos que ele vai tirar ali, que é os canos, soltar. Uhum. Parbada, Jonas. Não, mano. Não é mais difícil, cara. Tirar o cabeçote. E vamos ver mesmo se tá empenado ou não. Então vem com nós aí. Provavelmente isso aqui, tá, pessoal? Vai dar uma seriezinha, tá? Vai dar uma série aí. E acompanha a série toda aí que até o final vai... Vai rolar aí o segredo do defeito aí. Bom, segue a desmontagem aqui. O Jonas mandando lenha aqui no motorzinho do... O M... É 4M40, né? Aqui o Jonas só afastou a turbina, né? Que a gente tem uma passada de óleo dentro dessa turbina bem grande, tá, pessoal? Tá bem molhado de óleo. O Jonas vai soltar aí os parafusos, né? Dá uma observada, Jonas, se tá numerado esses... Esses mancalzinhos aí. E o Jonas tá tirando o comando, então. A gente já viu aqui... Não sei se você prestar atenção ou eu falei, não me lembro. Mas tem uma batida forte aí de corrente nesse motor aqui. Que eu acho que eu nem tinha mencionado. Então a gente já vai ver com o cliente que ia trocar esse kit aí. Porque quando montaram isso aqui já ficou batendo corrente, tá? Pode ter altura aí errada de motor, né? Então é complicado aí o nosso... O nosso motor aí é bem complicado. Aqui ele montaram tudo com muito silicone aí. Olha só aqui. É uma bomba d'água, aqui é uma bola de silicone. É uma bomba d'água. Tá, então a gente vai ter que botar junta, né? Não silicone. Botar junta que tem que ser colocado. Então a gente vai tirar tudo aí bonitinho. E vamos marcar tudo como tem que ser. A Rosa tá baixando o manual já pra nós desse motor aí. Pra nós não fazer bobagem, né? Beleza? 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 Beleza?